Sempre que estou perto de você Sinto algo diferente Como se te conhecesse bem Creio ter certeza Que encontrei um grande amor Que vai me trazer a paz Que vai me fazer feliz Carinho corre muito mais Pra quem não sabe, eu conheci ela em 2017 Em Salvador E de lá começou a surgir uma amizade E daí em diante a gente foi descobrindo outras afinidades Até que uma balada muito específica Chama Love Wine Que é uma balada que a gente gostava muito Em janeiro de 2019 A chavinha virou E ela me enrolou Mais umas 3 semanas depois de Love Wine Pra gente decidir Ela falou, tem que pensar primeiro É isso mesmo que você quer Não, é isso que eu quero A gente tem muita história boa Muita história gostosa Ao longo desse um ano e meio que a gente está junto Parece que foi outro dia Mas já tem um ano e meio já É claro que tem muita coisa boa gente Mas não é só coisa boa não A gente passa por momentos difíceis Tem obstáculos Tem uma frase muito gostosa Que a gente gosta de falar Não sei quem é o autor É um autor desconhecido Porque a gente fala muito É preciso ter coragem pra ser feliz É nesse momento Às vezes das dificuldades Que a gente vence esses obstáculos E a gente percebe o tanto que é importante Estar ali com a pessoa A parceira que a gente tem A gente é parceiro de Mineirão É parceiro de balada É parceiro do dia a dia Hoje a gente é sócio Então a gente é parceiro de investimentos E a gente tem construído Um sentimento muito gostoso Uma relação muito sólida Chegou a hora O passo vai ser dado Então nada é melhor Que estar diante dos nossos familiares As pessoas que nós amamos As pessoas que estão com a gente No dia a dia Pra então visualizar essa data Esse momento tão importante pra mim Pra vida inteira Que seja amor De qualquer maneira Sempre que estou perto de você Sinto algo diferente Como se te conhecesse bem Creio ter certeza Que encontrei um grande amor Que vai me trazer a paz Que vai me fazer feliz Carinho corre muito mais Agora que sei o que sinto Preciso contar pra você Entregar-te meu futuro Esperar pra ver Se os nossos caminhos se encontram Se o meu destino é você Se os nossos corpos se entendem Nossas almas Tomara que seja amor Pra vida inteira Que seja amor De qualquer maneira Tomara que seja amor Pra vida inteira Que seja amor Que seja amor De qualquer maneira Tomara que seja amor Ti Flame Se a teña e o meu destino é você Que as pessoas não são Que ela é você Se a teña ou não ou não Se a teña ou não Que seja amor